Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Aos três fulgores do céu, queremos ser os tempos do Espírito Santo outrora. Amém. 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 Agora é e sempre. Amém. 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 subiu a vós e foram salvos. Em vós confiaram e não foram enganados. Quanto a mim eu sou um verbo e não um homem, sou o opróbrio e o desprezo das nações. E em mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça, ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve se é verdade que Ele o ama. Desde a minha concepção me conduziste, e no seio maternal me agasalhaste, desde quando vi a luz vos fui entregue, desde o ventre de minha mãe sois o meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Por touros numerosos fui cercado, e as feras de bazã me rodearam, escancararam contra mim as suas bocas, como leões devoradores a rugir. Eu me sinto como a água derramada, os meus ossos estão todos deslocados, como a cera se tornou o meu coração, e dentro do meu peito se derrete. Minha garganta está igual ao barro seco, minha língua está colada ao céu da boca, e por vós fui conduzido ao pó da morte. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eis que me olham e ao ver-me se deleitam, eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Da espada a liberdade a minha alma, e das garras desses cães a minha vida. Arrancai-me da goela do leão, e a mim tão pobre desses touros que me atacam. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia ir de louvar-vos. Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós que temeis o Senhor Deus, Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Porque Deus não desprezou nem rejeitou A miséria do que sofre sem amparo Não desviou do humilhado a sua face Mas o ouviu quando gritava por socorro Sois meu louvor em meio a grande assembleia Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem Vossos pobres vão comer e saciar-se E os que procuram o Senhor o louvarão Seus corações tenham a vida para sempre Lembrem-se disso os confins de toda a terra Para que voltem ao Senhor e se convertam E se prostrem adorando diante dele Todos os povos e as famílias das nações Pois ao Senhor é que pertence a realeza Ele domina sobre todas as nações Somente a Ele adorarão os poderosos E os que voltam para o povo louvarão Para Ele há de viver a minha alma Toda a minha descendência de serví-lo As futuras gerações anunciará O poder e a justiça do Senhor Ao povo novo que há de vir E ela dirá Eis a obra que o Senhor realizou Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Anunciarão os profetas Que da Virgem Maria Nascerá o Salvador O dominador em Israel não recuará Apacentará com a força do Senhor E com a majestade do nome do Senhor seu Deus Os homens viverão em paz Pois Ele agora estenderá o poder Até os confins da terra E Ele mesmo será a paz As nações respeitarão o vosso nome E os reis de toda a terra Vossa glória Deus de misericórdia Vendo o homem entregue à morte Quiseste salvá-lo pela vinda do vosso Filho Fazer que ao proclamar humildemente O mistério da encarnação Entremos em comunhão com o Redentor Que vive e reina para sempre Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.